E aí pessoal do YouTube, sejam todos bem-vindos ao canal Divulga Tube no Zap Hoje eu estou aqui para mostrar para vocês uma super dica de como ganhar visualizações no seu canal Tá bom? Fica ligado aí até o finalzinho do vídeo que você vai aprender bastante como ganhar visualizações no seu canal, nos seus vídeos, tá bom? Ganhar também inscritos, tá bom? Então fica ligado, não perde, não sai daí, tá bom? Então antes de tudo, antes de começar o vídeo, já vai se inscrevendo, já vai deixando o seu like aí Para mostrar para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo Para que ele continue notificando vocês assim que sair um vídeo novo aqui no canal Ativa as notificações, deixa o like e não se esquece de se inscrever, tá bom? Então vamos lá para a dica de hoje Como ganhar visualizações nos seus vídeos do YouTube Antes de tudo, vocês vão entrar nesse site aqui que eu vou deixar para vocês na descrição Já vai ficar na descrição aí, vocês entram lá tranquilamente e já vai se inscrevendo, tá bom? Na hora que vocês entrarem no site pessoal, vocês vão se deparar com esta tela aqui, tá bom? Chegando aqui vocês vão se cadastrar, tá bom? Vai descer um pouquinho Aí vai ter aqui, ó Nome de usuário, tá bom? Você vai clicar aqui e vai colocar o nome de usuário Tipo Pedro Mais ou menos isso aí Você bota em qualquer nome aí, né? Pedro, FC, alguma coisa Você vai colocar um e-mail, né? Já tem o e-mail cadastrado aqui Aí vocês vão colocar uma senha Tipo seu nome com letras e números, tá bom? Lembrando de colocar uma letra maiúscula Uma minúscula E O número, tá bom? Você vai repetir aqui a mesma senha Você vai clicar aqui em aceito os termos de serviço, tá bom? Vai clicar aqui em não sou um robô Vai resolver os CAPT aqui, ó Certinho, tá bom? E vai clicar em registro grátis, tá bom? Clicou aqui Eles vão mandar um e-mail pra vocês Vocês vão lá no seu e-mail Tem que ser um e-mail original Para verificar a conta Vocês vão lá no seu e-mail E clicar lá em verificar Depois de clicar em verificar Vocês já podem entrar, tá bom? Mesmo que vocês não vá verificar Vocês já podem usar o site tranquilamente, tá bom? Mas primeiramente É bom vocês dar uma verificada Se chegou o e-mail Pra poder ficar tudo certinho aqui no site Tá bom? Vocês vão aqui clicar em entrar Ele é todo em espanhol, tá bom? Se vocês não souberem Como utilizar ele em espanhol Traduzam a página, tá bom? Para o português Para ficar melhor Para que vocês possam entender melhor Chegando aqui vai mostrar O seu nome de usuário As estatísticas de vídeos Que você assistiu já No dia, tá bom? No seu vai estar zerado Vai estar tudo retinho aqui As visitas que você recebeu Vai estar zerado também Tá bom? E vamos ganhar As visualizações O que é que você vai ter que fazer Para ganhar as visualizações Primeiramente você vai clicar aqui Em ganhar minutos Este site aqui ajuda bastante Na questão das horas Se você está precisando ganhar horas Para o seu canal Para poder monetizar Este site aqui É a melhor opção para vocês, tá bom? Vocês vão aqui clicar Em ganhar minutos E vai abrir esta telinha aqui Abrindo esta telinha Você vai clicar aqui Assistir vídeos No seu aí, pessoal Vai estar zerado aqui Zero minutos E zero de duração Tá bom? Vai estar tudo zerado Aí você vai clicar aqui Assistir vídeos Vai abrir um vídeo aqui Uma aba com um vídeo do YouTube De alguém aqui Vai começar a contar os segundos aqui E vai começar a contabilizar os minutos Para você aqui Tá bom? Aí vocês deixam o vídeo rodando aqui Em segundo plano E deixa contando aqui Os seus segundos É bom sempre estar de olho Para ver se realmente O site está rodando perfeitamente Porque às vezes Entra na tela do Facebook E de lá não sai Aí fica travado E você não ganha os minutos Então sempre dá uma olhada aqui Vai fazer alguma outra coisa aqui Pelo Google Ou pelo YouTube Mas sempre dá uma olhadinha lá Para ver se os seus segundos Estão contando Tá bom? Feito isso Vai ficar contando os seus minutos Contando os seus segundos Agora vamos adicionar os vídeos Para começar a ganhar as visualizações Você vai clicar aqui Mes vídeos Ou meus vídeos Você vai abrir em outra aba Você pode clicar aqui Ou você pode clicar Segurar e arrastar Aí vai abrir uma outra Uma outra aba Para vocês aqui Deixa eu abrir Minha internet está lenta Bem depois que a tela Que abrir a outra aba Aqui vocês vão se deparar Com esta tela Tá bom? No de vocês Não vai ter nada disso aqui Tá bom? Não vai ter nada Porque assim Aqui já foram vídeos Que eu adicionei Tá bom? Que já são meus vídeos Adicionados aqui Eu deixei em pausa Por enquanto Aí vocês vão adicionar vídeos Bem aqui Embaixo desse nome aqui Gestão de vídeos Vai ter o nome Publicar O nome verde Vocês podem clicar nele Ou vocês podem clicar Nesse nome vermelho Publicar um vídeo novo Aí vocês podem clicar Tanto no botãozinho verde Que tem aqui Como nesse botão vermelho aqui Publicar um vídeo novo Vocês clicam aqui Vai aparecer esta aba aqui Tá bom? Na primeira Vocês vão criar um título Para o seu vídeo Vocês vão criar o título Que se refere ao seu vídeo Tá bom? Tipo Como ganhar dinheiro Como ganhar inscritos Como fazer um bolo Entendeu? Na segunda Você vai pegar O seu URL Do seu vídeo Você vai lá no seu vídeo Chegando no seu vídeo Você vai pegar O URL do seu vídeo Que você deseja Vai copiar E vai colar aqui Em URL Aí você vai descer Vai vir onde tem aqui Duração De cada visita Aí você vai colocar 180 E na última aqui Visitas máximas por hora Você vai colocar 500 Tá bom? E vai clicar em Publicar vídeo No meu geralmente Não vai ser possível Publicar Porque eu já tenho Os três vídeos publicados No site Grátis Na versão grátis Do site Você só tem condição De publicar Três vídeos De até 180 segundos Que dá cerca de Três minutos Entendeu? Já no site pago Você vai ter condição De publicar Até 20 vídeos Tá bom? No site pago Como vocês podem ver aqui Só é possível Só pode publicar Três vídeos Com sua conta atual Que é a conta grátis Aí Clique aqui E publique Até 20 vídeos Se você Clicar aqui E conseguir Comprar Mais publicações Você vai ter a opção De comprar mais publicações De comprar também Minutos É muito bom Eu aconselho sim Quem quer ganhar Mais visualizações Comprar Eu mesmo Eu já comprei Nesse site Já é muito bom Muito confiável E chega rapidinho Ajuda bastante Na evolução do canal Aí você tem aqui 10 dias VIP Você pode Você compra por 12 dólares Tá bom? E você tem 10 dias De Super VIP No site Você tem 20 dias De Site VIP Se você quiser Comprar 30 dias Você também Pode comprar Que são 24 dólares 70 dias 48 dólares E assim Sucessivamente Aí você Pode publicar 20 vídeos Você também Vai ganhar As suas referências 200% Da referência Você vai Poder colocar Até 10 minutos De vídeo Você ganha 3 mil minutos Extra Na sua conta Já ajuda Bastante Você vai ter As visitas De todos De todos Os lados Visitas Super VIP Nos seus vídeos Você vai ficar Tipo Em primeiro lugar Aí você vai ter O Anonymous Direto O Google Check O Facebook E o Instagram Todos Ao seu dispor Para você utilizar Com a pontuação VIP Para poder ganhar Muito mais Com as visualizações Tá bom? Vamos voltar Lá para o site Onde eu estou Aqui E aqui está Vocês estão Vocês estão Vendo aqui Que eu tenho 1300 minutos Isso aqui Eu consegui Em dois dias Tá? Deixei rodando lá E deixei acumulando Esses minutos Depois eu vou Gastar eles Em cima dos meus vídeos Aí você pode Publicar Os seus vídeos Você coloca aí O tanto de visualizações Que você vai querer Por vídeo E vai Divulgando aí O seu canal Neste site Lembrando Não existe só Esse site Existem outros sites Que eu também Vou trazer para vocês Então é isso aí Se você gostou Deixe um comentário Se você entendeu Comenta aí Me explica aí O que você achou Do vídeo Não esquece Do like Não esquece De ativar As notificações Tá bom Fica ligado aí No canal Que eu vou Sempre trazer Novidades Para vocês E outra coisa Usa o site Usa o site Que ele é muito bom Vai ajudar bastante Na evolução Do seu canal Tá bom E você vai monetizar Rapidinho O seu canal É isso aí Divulga o YouTube No Zap Melhor lugar Para divulgar